Cada coisa nova, você vai pagar mais e no final, você fica acostumado, mas sabe o que? Não deve não. A gente se acostuma com tudo. Você não está acostumado a encontrar uma categoria sem gostar nada mais por isso. É o que vocês querem fazer mais e no final, você vai pagar mais e no final. Vamos lá. Esse aqui é nosso grande campeão de vendas. Hoje, o preço dele, nosso grande campeão de vendas, na versão LT, é de R$ 61.190. E na versão LTZ, é de R$ 70.990. Vocês querem ouvir o preço novo? Olha, o preço do novo é imenso. Agora, na versão LT e na versão LTZ, o preço do novo é o mesmo. E agora, vamos pegar o preço. Vamos fazer o preço do preço do Onyx Plus. Agora vamos pegar o preço do Onyx. Hoje em dia, o Onyx, na versão LT, é de R$ 51.590. E o LTZ, R$ 66.290. Alguém quer adivinhar qual é o preço do novo Onyx? Se comporta? É, não é? O preço é exatamente o mesmo. Pessoal, muito obrigado. Não agradecer a presença de todos. E combinar para o almoço que já está servindo nos vivens. Um ótimo almoço e uma ótima tarde a todos. Então, pessoal, esse é o novo Onyx. Então, pessoal, esse é o novo Onyx. Um ótimo almoço. Um ótimo almoço. Um ótimo almoço.